Olá, eu sou o Daniel do canal InfoCotidiano e hoje nós vamos para mais uma aula de PostgreSQL, tá? Nós vamos falar sobre chave primárias. Nas tabelas na aula anterior nós criamos tabelas e não definimos chave primária e hoje eu vou mostrar o porquê. Vamos fazer inserir alguns registros na tabela de cliente. Inserting to cliente, ID do cliente, nome, values, 1 e aqui Daniel, tá? F5 incluiu. Vamos lá para o código 2. José incluiu. Código 3. Silene. F5 incluiu. Código 2. Add. F5 incluiu. Tá? Select asterisco from cliente. Vamos aí exibir os clientes. Observe que tem dois clientes do mesmo nome. Mas enfim, por que que eu tô mostrando isso? Imagina que você tá tirando um pedido aí e você quer fazer uma busca de cliente por código, né? Então, o que acontece? Você tá buscando o código 1, então ele acha lá o Daniel. O código 3, ele acha Silene. Na hora que você digita o 2, ele vai achar dois clientes. Então, não pode, né? A integridade do banco vai se perder, porque imagina um cliente, dois clientes com o mesmo código. Então, o pedido não vai saber de qual deles é, né? Então, precisa ter uma referência, uma integridade. Por isso que se usa a chave primária, ela não permite um campo duplicado. Fora isso, ele indexa o campo automaticamente, tá? Então, vou dar o comando aqui, truncate, e o nome da tabela, pra ele zerar a minha tabela, tá? Por que que eu quero zerar? Eu vou mostrar pra vocês, quando você tem uma tabela pronta, como criar a chave primária. Alter, table, nome da tabela, cliente, tá? Add, constraint, o nome da chave, pk, código cliente, tá? Primary key, e o campo que eu quero que seja a chave primária. No nosso caso, id, underline cliente. Executo no F5, ele criou aqui, uma chave primária, ó, tá? A partir daí, se eu for fazer uma inclusão, insert into cliente, tá? Vamos colocar aqui, quero que inclua o id, o nome, values, tá? Um aqui, e o nome Daniel. F5 incluiu. Se eu for incluir o José no 2, ele vai incluir. Se eu colocar aqui, Marcelo no 3, ele incluiu. Se eu voltar pro 2 e tentar entrar com a Silene, ele já retornou um erro. Então, ó, ele fala, ele deu um erro de código, né, a chave tá duplicada, porque o código 2 já existe. Então, ele não permite a inclusão, tá? Dani, dá pra fazer, em vez de escrever o alter table, tal, dá pra fazer na hora que cria o banco, que fica mais fácil? Dá sim. você pode tanto fazer em modo gráfico, né? Eu tenho aqui uma tabela de produto, ó, você vem em propriedades dela, na coluna aqui, você ativa primary key. E você pode definir até o nome dele aqui, ó. pk-code-pro. Save. Se você executar aqui, já tem o pk-code-pro aqui. Viu como é fácil? Tá? Você não precisa daquele puto monte de comandos. Agora, você pode criar em tempo de execução, né, na hora que você cria a tabela, já criar a chave primária. Create table fornecedor. Então, ele vai ter o código, vai ser do tipo serial, que ele já vai vir sozinho, né, um, dois, três, assim, um alto incremento. Você coloca aqui, constraint, pk-code-for, que é o nome da chave, tá? Primary key. Próximo campo, nome, dm, vamos ver como tem o nosso domínio aqui de 50, ó. Então, é dm1050, que é descrição 50, né. Se você perdeu a aula aí de domínio, vem aqui no blog, poste gsql, aula número 7, nós falamos sobre isso, tá? E telefone. Telefone varchar 15. Executamos no F5. Ele criou a tabela de fornecedor, tá? Olha só. Se clicarmos aqui no properties, né, na propriedade, colunas, ele já aparece, ó, primary key o código, em constraint aqui, pk-code-for, tá? Existe também a possibilidade de você criar aí uma tabela, esse código aqui, ó. É simples, né? Você só tem um campo de chave primária, mas vai acontecer de você precisar ter dois campos. E você vai entender o porquê. Imagina que você tem um pedido, a tabela de pedido, ó. Ela tem um código. E nos itens do pedido, você tem, obviamente, o código do pedido, que é para referenciar uma tabela, né, isso se chama uma chave estrangeira, né, fornecedor key. Só que, automaticamente, você precisa criar nessa tabelinha de itens uma chave primária. Sendo que, se você criar pelo pedido, ele vai dar erro no segundo item. Então, você cria uma chave composta entre o número do pedido e o número do item daquele pedido. Assim, não vai dar erro de chave. Então, vamos colocar em prática aqui, tá? Create table pedido. Aqui no pedido, vai ter o quê? Número do pedido. Vai ser autoincremento. Constraint. O nome. Então, vai ser pk. Número pedido. Tá? Primary key. O que mais eu preciso ter? A data de emissão. Vai ser do tipo date. Tá? E o código do cliente. Vai ser do tipo inteiro. Vou executar. Criou a minha tabela. Agora, nós vamos criar a tabela de item do pedido. Tá? Então, eu vou ter o número do pedido. Aqui em cima. E vou botar apenas que ele é o quê? Do número inteiro. Porque no seu programa, automaticamente, vai preencher esses itens. Além do número do pedido, eu vou ter aqui o quê? O número do item. Esse vai ser serial. Porque o pedido sempre vai se referenciar, depois, a tabela de pedido. Já que nós estamos numa tabela de item do pedido. A gente tá fazendo essa tabelinha aqui agora. Então, o pedido sempre vai vir. E aqui vai ser sequencial. Serial. Que é mais código do produto. Do tipo inteiro. E a quantidade que eu vou vender. Então, quantidade. Ele vai ser decimal. 10,3. Porque ele pode ser um produto pesável. Perfeito? Perfeito? Legal. Daí você fala, mas Dani, onde você vai referenciar aqui a chave, né? A composta. Então, nós vamos fazer exatamente aqui. Você vai colocar uma vírgula aqui em cima. E você vai escrever assim. Constraint. Pk. It pedido. O item pad, por exemplo. Primary key. E aqui dentro, em vez de você só colocar assim, ó. Número do pedido. Você vai saber que vai dar erro de chave. Você coloca uma vírgula. Número do item. Tá? E você executa. Ele criou aqui a sua tabela. Tá? E se nós executarmos aqui um refresh, ó. Pedido item. Ele vai estar lá em constraint. A chave. Vamos ver a propriedade dela aqui em constraint. Então, ó. O pk. Item pedido se referencia ao campo número do pedido e número do item. Tá bom? Bom. No próximo vídeo, eu vou mostrar como que funciona a chave estrangeira, né? E espero que você tenha gostado. Meu, deixa seu like aí que isso me ajuda muito. Os comentários me motivam. Tá bom? Um forte abraço. Muito obrigado. E até mais.